Fala galera, aqui é o Ruivo Pessoa também pra mais um vídeo com vocês e se vocês forem tentar entrar no jogo Pelo menos no horário que eu tô gravando esse vídeo né, que é quase uma hora da tarde Você não vai conseguir entrar porque o jogo ainda está em manutenção, a manutenção que começou nessa última madrugada E até agora o jogo não voltou, isso é bem ruim ok, quando acontece porque às vezes você quer renovar a esteira Muita gente quer jogar umas partidinhas e tudo mais e não pode, fica limitado Alguém tá tentando pegar um top alto na ranqueada ou qualquer coisa do tipo, fica inativo Mas pelo menos todo mundo está off, ok, não é só você, beleza Então se você tinha dúvidas, ah Ruivo não tô conseguindo entrar, eu clico no jogo O jogo não vai, é por conta disso, o jogo está em manutenção Provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo, você já vai até ter saído né Mas o vídeo em si não é pra falar sobre a manutenção, mas sobre o que ela vai acarretar pro jogo a partir da próxima season Ok, eles soltaram no Twitter várias das mudanças que vão estar chegando no jogo por meio desta manutenção Porém, quando a season resetar, ok pessoal, vamos ter coisas bem diferentes Tem um evento novo pra chegar que eu acho que vai ser bem legal, bem interessante mesmo Tem uma pegada mais dinâmica, bem legal Bom, a manutenção ela estava prevista pra voltar às 8 É, o TC né, então eu acho que se não me engano eram as 7 horas da manhã aqui, alguma coisa do tipo Porém, terminou que não voltou essa hora e até agora o jogo não voltou Deve ser uma anutenção pesada né, por conta de várias coisas que eles estão mexendo no jogo pra poder liberar pra gente Ok, então se vocês estão com esse probleminha é por conta disso Então vamos embora mostrar pra vocês o que é que eles anunciaram, o que é que eles soltaram, o que é que vai chegar Bom pessoal, nós vamos ter um novo item no jogo que é como se fosse esses medal points né Na verdade eu acho que esses são os medal points antigos Porém, agora a gente vai conseguir uma quantidade maior de medal points Se vocês comprarem o especial rush set, ok, que é o medal rush E com os medal points o que é que a gente vai poder fazer Vamos poder comprar fragmentos de medalhas de evento que já passaram Isso mesmo pessoal, agora vocês podem ter as medalhas de evento antigos Que são medalhas extremamente raras e extremamente boas Por exemplo, ó, já colocaram aqui na capa Essa medalha aqui é uma das melhores medalhas que o jogo já trouxe pra gente, ok Porque ela completa um set de luf de Dressrosa E isso é muito forte pra corredores A galera usa muito em set runners até hoje E o pessoal antigo não tem acesso Essa medalha aqui do Sábio Criança É uma medalha que no começo do jogo era muito boa E eu não cheguei a pegar ela Porque na época que essa medalha tava rodando Eu até já jogava Porém eu não sabia o que fazer direito E não fiz a medalha, eu não entendi de medalhas na época Então é uma medalha muito interessante Que não é boa hoje em dia Mas eu queria ter na minha conta por conta de ser uma medalha de evento antiga Aí tem a medalha do Kaido aqui Que é uma medalha que não é absurda Mas você pode juntar com outras medalhas do Kaido Que vai ser legal Fora essa vão ter várias outras medalhas Bom, e vocês vão poder trocar medal points por essas medalhas, ok? E isso é interessantíssimo Esse passezinho aqui Que provavelmente é um passe pago Vocês vão utilizar ele pra trocar Pra ganhar Trocar não, né? Pra ganhar mais medal points Se assim vocês conseguirem comprar mais fragmentos de medalha Porém, tem uma forma já de conseguir medal points no jogo Que é você trocando medalhas que você já tem Por medal points Obviamente você ganha muito pouco, ok? Porém, ainda assim É uma forma de você tá conseguindo esses itens Isso eu achei muito legal, ok? Outra coisa, pessoal Teremos skins no jogo Isso mesmo Ruivo skins Isso mesmo, pessoal Mas as skins Nada mais vão ser aqui no jogo Do que uma forma de você mudar A cor da roupa dos seus personagens Isso mesmo Tipo, ah Vocês podem ver aqui Que isso aqui é o Lufo Onigashima, ok? Eu não sei se é o Lufo Onigashima Ou se é o Lufo Rei dos Piratas Eu acho que é o Lufo Onigashima Não, é o Lufo Acho muito parecido com os dois Deve ser o Onigashima Ele só tá com uma tonalidade de cores Diferente na roupa Ruivo Ele vai ficar mais forte Ou algo desse tipo Não, ok? É o Lufo Onigashima mesmo aqui Ele só vai mudar a cor da roupa Porque vocês vão poder comprar Esses itenzinhos Que vai fazer com que o seu personagem Mude a cor da roupa O Zoro Como ficou massa Todo de verde Adorei Isso vai ser bem legal Pra você diferenciar seus personagens Ok? Ah, eu quero ter o Lufo Onigashima Mas eu não quero que ele seja igual Ou da maioria das pessoas Então você pode Estar trocando a skin dele Por meio desse item, ok? Isso aqui vai ser implementado A partir da Season 115, ok? Então não é na Season atual É só a partir da próxima E qual é o item que a gente vai utilizar Pra conseguir esses recursos? Bom, a gente vai utilizar o novo item Acho que deve estar nos próximos prints aqui É esse itenzinho aqui, ok galera? Que é um item que a gente vai ganhar Jogando ranqueada É isso mesmo Ou então comprando o novo passe também Que eles vão estar lançando Que é um passe de ranqueada, ok? Que é um item chamado de Season Points São pontos que a gente vai ganhar Eu acredito que durante a Season, né? Provavelmente vai ser Igual aos Battle Points Que a gente ganha A gente vai ganhar esses Season Points Porém uma quantidade menor E você também vai poder trocar, pessoal Por fragmentos de personagens lendários Galera, isso aqui eu achei insano, ok? Eu acho que isso aqui só vai ser É... Isso aqui eu acho que não vai ser Tipo todos os dias E eu não sei se vai ser só Pra quem compra o passe, ok? Porque se for, vai ser muito bom, galera Olha, vocês podem pegar fragmentos De personagens incríveis Como Sanji Olha, e esse daqui, ó Ainda tá com bônus, ó Olha isso Acho que é porque o Sanji do cara Já era 6 estrelas Aí você vai poder pegar Mais fragmentos ainda Pra poder colocar o Boost 3 No personagem Aparentemente isso aqui Vai ser muito legal Muito legal mesmo É... Tô ansioso por essa alteração aqui Tanto pela cor O negocinho das roupas, né? E aparentemente As roupas não vão vir diretamente Pra todos os personagens, ok? Eu não sei se aqui é só Ilustrativo Ou se de começo Vai vir só esses três Fora que vocês também Vão poder trocar Por itens, ok? Mas eu acho que isso aqui A gente vai trocar mais, galera Pra menos eu vou trocar mais Por fragmentos Vamos ver como é que vai funcionar Esse recurso Pra gente ganhar ele E também pra forma de trocar, ok? Bom, aqui nós temos Os passezinhos, né? Que vão chegar pra ranqueada Normalmente Quase todo jogo Tem passe pra ranqueada, ok? É... E... O Bounty Rush não tinha, ok? Pessoal No Bounty A gente apenas jogava ranqueada normal E tinha os passes do evento Mas a maioria desses jogos assim Tem um passe na ranqueada Que vai ter um passe grátis Que você vai ganhar recompensas Por jogar E tem o passe pago Que você compra E você vai estar ganhando Recompensas extras Aparentemente Nós vamos ter aqui O passezinho normal, ó Que a gente vai ganhar Algumas recompensas a mais Na ranqueada Isso é interessantíssimo, ok? Vamos ganhar mais recursos Do que a gente já ganhava Eu espero que sim Pelo menos E vão ter os passezinhos Pra vocês comprarem, ok? O passe Season Pass Rewards Aí tem aqui o Premium Pass Que é um passe refinado No qual você vai ganhar Muito mais recursos Caso você queira comprar Provavelmente vocês vão ganhar Muito mais Season Points Que é pra vocês Trocarem bastante na lojinha Isso eu achei Bem, bem interessante mesmo Vamos ver como é que vai ficar Esse recurso Quando ele vier diretamente Pro jogo Ó Vocês podem ver aqui Que os Season Points Ficam aqui em cima Vão ficar aqui em cima Tem o negocinho da ranqueada Tem o passe Que vai ficar ranqueada No estilo de um evento agora Mas isso aqui é a sala de ranqueadas, ok? E vocês vão poder ganhar aqui Os Season Points Jogando ranqueadas Isso eu achei muito Muito interessante Pensei que ia ser um recurso Apenas pra quem Gastasse dinheiro no jogo Mas vai ser um recurso Liberado pra todo mundo Porém A galera que gasta Vai ter um pouquinho mais De recurso Isso é bem normal Nesse tipo de jogos Mas eu achei muito Muito interessante, ok? Fora que nós vamos ter Um novo evento, galera Que é o Counter Battle O que está pra chegar Que é um evento No qual pra pegar um tesouro Você vai ter que achar A chave no mapa, ok? O tesouro é um baú Literalmente E você tem que encontrar Uma chavinha Pra que você possa Pegar esse tesouro E aqui é o navio do Fox Né, galera? Se não me engano É o navio do Fox Eu não sei se isso daqui É aquela ilhazinha Que tem o David Big Fight Pode ser que até Que eles lancem o Fox Que é um personagem Que já está nos códigos Do jogo há um bom tempo E eles não lançaram Então é a Counter Battle Você vai ter que encontrar Chaves no mapa Pra utilizar essas chaves Pra abrir os baús do tesouro Eu não sei como é Que vai funcionar em si O evento fora isso, ok? Mas tem essa mecânica diferente Eu achei bem interessante Sempre que eles trazem Novas mecânicas do gênero Pra gente É muito legal Pra variar um pouco, né, galera? Mudou todo o dinheiro do jogo Outra coisa legal, galera É que o evento que vai chegar, né? Que era pra ter chegado já Que é após essa manutenção É esse aqui, ó Que é o evento Na verdade é o próximo evento, né? Se vai chegar Não é agora Não lembro se vai chegar agora Mas é o evento de Thriller Bark Que vai ser o Tons of Thesory No mapa de Thriller Bark, ok? E aqui nós já temos a imagenzinha Do mapa de como vai ser Quem tiver na parte de baixo Não vai ver as bandeiras de cima Quem tiver na parte de cima Não vai ver as bandeiras de baixo Assim como é o mapa padrão De Thriller Bark E é um mapa cheio de tesouros Pra você estar capturando E estar conseguindo a vitória Eu acho um evento bem legal Tons of Thesory Joguem de runner, ok? Joguem de runner, galera Pra pegar o sentido geral do evento, né? E vai ser bem bonito o mapa, né? Tem umas iluminações diferentes Eu achei bem, bem interessante Não sei se vai chegar agora Já quando o jogo voltar da manutenção Ou se vai chegar só No próximo evento que vai vir, ok? E é isso, né, galera? As novidades que a gente tinha Eram essas, né? Um novo mapinha de Thriller Bark Mas é só pro evento Fora todos os outros recursos Que eu falei aqui Um novo evento Que vai estar chegando logo, logo Passe Eu fiquei muito empolgado, ok, galera? Com essa questão aqui Dos season points Eu achei isso muito legal Muito bacana Pra o jogo no geral, né? Caso venha um passe grátis mesmo E você consiga ganhar season points Sem precisar gastar nada Vai ser muito legal Pra você conseguir Pegar mais fragmentos de personagem Pra você pegar skins Pros seus personagens Isso é uma coisa que a galera Pedia muito aqui no jogo Apesar de que as skins Vão ser apenas alteração Nas cores das roupas dos personagens Isso já é um avanço gigantesco Pra One Piece Bounty Rush, ok, pessoal? Então era isso que eu queria Trazendo pra vocês Fora o evento de medalha Que nossa, mano Muito legal Você poder trocar medal points Eu sempre dizia Ah, a gente tem que trazer Um novo recurso Pra gente trocar os medal points Porque os medal points Eram simplesmente inúteis no jogo Mas agora Aparentemente Vamos ter um recurso legal Pra gente trocar Pelos medal points E isso eu achei Extremamente interessante Aqui no jogo Vai ser muito, muito Da hora mesmo Então, pessoal Isso é o que eu tinha Pra trazer pra vocês Ok, videozinho bem legal Com bastante atualização O jogo tá em manutenção E assim que voltar A manutenção Eu espero que eles Deem algumas geminhas Pelo período que o jogo Ficou parado Seria bem interessante Pra gente Mas era isso que eu queria Trazendo pra vocês Qualquer coisa que eu tenha Esquecido Deixem aí nos comentários Que o pessoal vai lendo E vai se ajudando Mas eu acho Que no geral É isso Ok, pessoal Muito obrigado A todos que estão aqui Qualquer coisa Trago mais vídeos Depois Vou trazer vídeos Também Quando as atualizações Chegarem Acho que vai ser Bem interessante Mas até a próxima Valeu Falou Fui Tchau